é nossa é muito óleo nossa é muito óleo é que aquela massa lhe é muito mas é muito óleo mano é só fazer linguiça nossa senhora olha aí eita são seres humanos tudo bem com vocês nós estamos de boa e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver estou aqui com os meus amigos e o vídeo de hoje será um vídeo muito top um japonês o gut né que está aventurado pelo brasil ficou chocado com uma comida brasileira qual é essa comida brasileira que ó o cara está aventurando várias vezes no brasil que nunca falou dessa tal comida e sem mais de longas pedimos a todos vocês que deixem aquele vosso like no inicio do vídeo para fortalecer e não esqueça que estamos rumo a 100 mil inscritos daquela sua força aqui ó é gostoso demais sem mais de longas bora para o vídeo que deve ser muito mais muito ó interessantes o gut está aventurar no brasil mano olha lá esse há um lugar que ele já visitou belo horizonte tiros tiros eles sejam gostaram não learnturo muito Minas Gerais Qual é essa comida que vão provar lá? Quero ver essa comida brasileira Olha só a paisagem Nossa Nossa É linda demais Para ir nesse lugar ali Ah, voltou nesse lugar Voltou nesse lugar que houve um churrasco, lembra? Aí ficou fogo ali Olha lá, Eliana Está cheio de cinza, tem que limpar Tem que limpar, tem que limpar O Bruno vai limpar Pagunça para conversar a outra Já teve aqueles privilégios como hóspedes Agora Tem que trampar Tem que trampar Ué, CF de quem? Ah, tem aí? É, camisa Tudo bem? Você é filho de quem? É... Nem cortar lenha, sabe não? Olha aí Nossa, saiu bem Parece Caramelo Caramelo Estou olhando de lado Está bem folgado Está bronzeando minha pele É... Gostei desse O Caramelo está bronzeando minha pele Eita Eita Nossa, você É... Moraria, né? É... É um lugar... Top Rápido, né? Rápido, né? Vamos ver Vamos ver qual é essa comida que vamos preparar na lenha hoje, hein? Quase que não até a final, hein? Tem dois cartas Aqui Ah, está em construção Uhum Oh, gafanhoto Algumas regiões daqui da cidade, daqui do nosso país comem gafanhoto Ah, não tenho Vocês sabiam disso? Não Não Eu já vi numa região do norte do país Onde estavam com esse gafanhoto, sim, pra comer Mas muitas das vezes isso tem sido mesmo por falta de alimento Porque, ó, não vai querer comer aquilo não, né? Uhum Uhum Ovos fresquinhos das caipiras... das caipiras, das poadeiras, ou sei lá Ovos fresquinhos, mano Nossa Não, está ali, levando mais Muito ovo ali Muito Nossa Quase ela caiu Quase que caiu, meu Aqui vai pintar... linguiça Linguiça Linguiça, toicinho 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 Vai sair churrasco também Toicinho Olha, é mulher da roça, né? Ah, não é ser filho de quem? Ah, não é ser filho de quem? Ah, uai Ser filho de quem? Aqui tem um uai Tá trompando Tá trompando É A gordura e a carne Eu gosto Põe a mão Vai Barriga Barriga de porco Barriga de porco A gente aqui taca tudo, né? Sim, limpo Cripa Tá vendo esse creche aqui? Uhum Ah, pra segurar Segurar na cara Não tem nenhuma ponta? Uhum Espeça aqui, ó Na ponta Hoje ele é que vai fazer Porra Senão vai ter que... Vamos ter que ficar só aqui Uhum Essa aqui é pra baixo, né? Faltou esse menino pra baixo Tô com o dedo Tô com o dedo Cair Aqui 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 Mais baixo Pra a brasa poder alcançar, né? É Mas não pode ser muito baixo Por que mais, né? Por que mais? E uma das diferenças do churrasco brasileiro Que o Moçambicano aqui É Moçambique mesmo Taca mesmo no fogo Queima mais E não tem muita brasa lá no Brasil Tipo, não fica tipo com aquela brasa É mais fumaça E aqui, ó Vocês viram no churrasco que tivemos Com Pereira foi mais brasa Ixi Tem que ligar de novo Arroz é muita coisa, né? Não pode esquecer Tem muita coisa pra pensar, né? É O povo esqueceu do fogo É Viu? Pegou? Pegou Pegou Pegou? Panela de pressão O que que tá fazendo? É pra abrir uma corva Nossa Nossa Eu já vi isso aqui, ó Eu já vi isso aqui, ó Bem que abre, né? É É mesmo pra aquilo Nem lembro do Tiago Oi, gente Boa tarde Boa tarde Ah, é pra fazer aquele negócio de pamonha É Lembram que outro vídeo tem as que... Depois você vem fazendo assim, ó Você pega as palhas Mais bonitas Pra poder fazer o copinho Olha essa ofusca aí Colocou o caldo do... Uhum Pamonha Mano, eu já sei... Olha aí, eu viro É pra fazer pamonha Eu já sei É pra... É pra... Mais, mais Mais? Não, não, muito Mais um pouco disso Aqui, né? Opa Pegou o jeito É fácil Falou que é fácil Ah, é? Ah, tem que ficar... O bacão tá aqui na sala Em cima da oficina Ó, uma mini piscininha aí, ó De quê? De levar o brilho Tá, para toda vez a trabalhar Hoje o Ganta tá trabalhando pra valer Ah, é vários... Tem vários milhos ali, ó Espigas de milho Mas tem que ir com raiva Oitenta quilos Tem que ter espiga Oitenta quilos Ó, oitenta quilos de espiga de milho, é isso? Separa só os bongueses É isso É isso É isso Não, mas tem que ir fazer Tem outro Esse não, né? Esse não É, tô gostando A família já tá enchendo É Mas lugares como esses verdes Tem mais verdes Tem os seus benefícios Exato Alimentos frescos Frescos Hum Agordou com o sol Já no rosto Uhum Cabela Quer dizer, o que eu gosto Tá bem mineiro É, uai Ser filho de quem? Tá bem mineiro Ser filho de quem? Uai Outra? Outra? O que é que? Dá pra fazer uma camisa aí e colocar aquela estampa? Ser filho de quem? Ó Uhum, dá Calor Calor Calor, né? Calor Calor Eu não sabia que guarda essa casca, né? Tem que ser aquela última, tipo... Aquela que tá mais próximo mesmo dos dentinhos Dormei lá no... Dormei lá no... Tem que ser aquela assim, né? É, eu lembrei agora É, é... É, olha Bonito, tá bonito, né? Faltam preparar vários, hein? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Fusca! Eu tenho que andar de fusca um dia Fusca! O que é? Caramele? É Tutu? O que? O que é? Falar um bim no ralador de manual, assim Manual, né? Manual, né? Olha o pamonha Se você não quiser ser pamonha, tem que trabalhar No Brasil Se quiser pamonha É o chapéu apropriado É, apra a canoa É Como proteção extra Olha o pamonha Só segura com a mão Uhum Será que tá fazendo do jeito certo? Já tá bom? Uhum É rápido, hein? Muito rápido Não Não A cara tá... A cara tá cheia de milho já Pô, mas ele que tira mesmo Tá doido É Quanto? Você pode comer Se terminar esse Ele acaba já assim, comecei É É muito... É muito... É mais ou menos assim, ó Ó, bonito, né? Uhum Obrigado, soube rico É Pamonha, 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 pamonha fresquinha, pamonha de piracicaba É, pamonha de piracicaba Não precisa brigar Aí você vai achando que tá cheio de gente Aí não tem ninguém Tem que correr atrás do carro É É É É É Aquilo que tava cozinhando aí, ó Uhum Uhum Mano Nossa, esse arroz aqui, que delícia Mano, esse arroz não precisa de mais acompanhante, não É É o quinto completo É o quinto completo É o quinto completo Nossa, manterra até batata devolvendo carne Carna disso Nossa Galinhada 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 Com o pique é gostoso Nossa, mano, deu fome esse negócio Fome sim, mas Hum, deu fome Não, não sei muito Peguei galinhada Tutu Falofa 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 Não, falofa Vocês já percebem que de cara O estilo brasileiro de comer uma refeição sempre é Ter vários ali, ó Quando tu comecei a carne, é carne É carne Ser isso, é isso Desse jeito é que muitas das vezes acontece é quando vai à festa É a verdade É É Um salada de pepe Um pouco de tudo Desse jeito Assim Passoca É assim, né Tipo falofa Mas tem carne, né E salada E salada E salada Vamos comer Não, aqui seria salada de repolho também, que eu gosto bastante Não Mas tem que estar com a maionese Vamos comer algo Sobremesa Vamos Caçar sobremesa É Caçar sobremesa Eu tenho que ir, eu tenho que ir lá Ananás Ou abacaxi Vou comer amora Ó Tem que ir atrás da sobremesa Menina da roça Menina da roça Menina da roça Menina da roça Hum Nossa Esse tá doce Esse é muito doce É, esse tá bom, o pretinho fica mais Nossa, o sol tá quente, né É, o sol tá bem quente Depois você tem que trabalhar mais pra fazer pamonha O que que é isso? É da cerola Acerola 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 Já ouvi várias vezes esse nome, hein Acerola Hã? Pô, parece uma mini maçã Parece um pequenino É É É Foi bom, né Mais pamonha Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Boa Tocca igual Aí depois aqui vai escaldar, temperar e vai rolando e pôr no nosso cerveja Que senão... Aí entra a água dentro da pamonha Aí não presta Aí não presta Já dá pra comer desse jeito? Muito bem O óle bem quente Escaldar aqui Depois pôr açúcar Pode pôr creme de leite Leite condensado O que quiser aqui Creme de leite aqui em Moçambique Falam bastante que é Natas É, são natas Creme de leite É isso, são natas Aí depois vai pôr na palha e pôr lá cozinhar E pôr queijo vai ficar outro sabor Nossa Vai ser acho que das duas Ah, é Como assim? Ah, é Coloca a rapadura dentro da palha Rapadura que é doce Rapadura negócio é doce hein Provamos aqui Nossa, o negócio é muito doce Lembram vocês? É, mas pra palha vai dar galho É, rapadura É muito doce É doce, mas não é mole não Pode colocar carne de porco Lombo Pode colocar giló Pode colocar a verdura que você quiser O legume que você quiser Nossa, mais bem É Tentou, é muito profissional Não Vai espejando também Vai esquentar gordura pra pôr aí Vamos ver se o Gute vai assustar Pode ser uns quantos? Dois Pode ser uns dois que vir gordura Os dois, nem ou mais Camila, você vai espor Espejando gordura Espejando gordura Eu achava que pamonha Eu achava que pamonha é saudável Não, não é? Não é? É É Tem muita gordura, né? Dois quilos Ah, tem gordura Não, mãe, vai me que gordura Você não compensa bem Quem achava que pamonha é saudável? Levanta a mão Eu achava, achava que é só milho e é gordura Eu também Mas daqui, aqui não tem gordura Não, aqui eu sou Seu aqui é saudável Eu sou É Só que não Eu fiquei chocado Uns dois ou três vezes se fosse pra colocar Vou colocar menos Não, mas aí ela fica dura Não, porque não adianta querer fazer saudável e ela ficar ruim É Se tentar fazer saudável fica ruim Mais um lá Ah, porque o Brasil é assim, né? Sem preguiça É leite aqui? Tem barato Não, essa aqui é dura Eita, não tem essa manhã, não Que essa manhã não tem, não entra, não Vamos cortar essa parte Fiquei muito chocado hoje Essa parte aqui, ó Essa carne ainda não tô pronta, não? Tá com a senha, tô pronta Aí essa parte aqui, ó Frita, 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 dá um líquido Que a gordura dá um óleo Ah, é aquela gordura que sai dali, ó Gordura da carne Nossa Aqui também usam bastante esse tipo de gordura Depois de... Nossa, que gordura É muito massa Aí chupa Não fica gordura Ah, é? Eu não sei se o da Maria é assim Não sei se você faz assim Mas aí você põe lá, bem quente E mexe na frente É A hora que ela começa a soltar da colher aqui, ó Tá ouvindo muita informação? Gorda ficar... Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, ói É que ele não esperava que fosse entrar gordura na pão É É O cara só respondeu Não está entendendo nada Não está entendendo nada Vamos ver Não está entendendo nada Como é que é tudo? Tudo Por tudo? Tudo Isso tudo? Tudo Nossa É com certeza? Isso aqui não faz nada Nossa, é muito óleo Nossa, é Não entrou muito óleo É, é que aquela massa ali é muito Mas é muito óleo, mano Tipo, se tiver tanta gordura Muita gordura De manhã já vai tacar uma enxada E você, ó Já sai, tá da gordura É Nossa, a panela é depressão Descasca o milho Põe milho Põe milho Aí depois você pega a casca que chega Descascou e põe milho De novo É assim Dessa, veja Ó Traz o outro Açúcar Nossa, mas é muita massa mesmo Chocado? Tanto quanto você Não, é muita felicidade de estar num lugar desse Não, é aquele óleo É desse jeitinho aqui, ó Ó, o que é que é? Tem que ser maior Maior? É Não dá pra ver Ah, tem elastiquezinhos ali, ó Primeira pamonha que eu fiz É É Pelo menos conseguiu, hein Arigato Arigato Nossa, é muita pamonha Nossa, o cara hoje tá trabalhando Chefe de cozinha A gente faz muito, a mulher faz muito, é muita moída Mas o tradicional mineiro mesmo é picadinho, sim É Ah, mas picadinho vai gostoso É, eu acho Carne picadinho, você já sente mesmo a cor pra carne, um sabor ali Nós estamos na comida, ainda tem que tratar dos bichos, antes de dormir Aguas quantinhas Preparando comida e aquela de Nossa, estar num lugar desse é maravilhoso É maravilhoso O maior cômodo, o mais frequentado é a cozinha Ah, é? É, é É, não tem nem sala de estrada Não tem nem sala, sim É tudo churro Porque, por exemplo, São Paulo, Rio É porque as minicozinhas, corredorzinhas Que... Pode ver aqui em casa Qual é o cômodo maior da casa? Cozinha Cozinha Ninguém nem vai lá dentro Verdade Na casa da minha mãe Cozinha Cozinha Sua casa também? Cozinha Cozinha Nunca entrei na casa dela Só na casa Nunca entrei na casa Eu quero ver essa cana aqui pra fazer o quê? Bem na vida, Zé, isso aí E o que você sente pra fazer lá? Comer Comer É Algum desastre ou algum caso Uhum Vamos cortar aqui Só pode ser São tripas? Parece com o quê? Sem nada Uma corda Faz uma parte, né? Você também tem tripas É É Ainda tem Ainda tem Hummm Depois de fazer linguiça Nossa Nossa senhora, olha aí Eita Mais uma tripas ao cabo do dente Boa, quente Quente Que obrigada A pamonha, a pamonha já Queimou, cara Obrigado Obrigado Aquele prato também É É de ferro Aquecedor Não Hum? Mas a gente faz uma coisa assim Pois? Oh, deu vontade Oh Ele não quer fazer É É É Tem que deixar o dedo mole É, deixa o dedo mole É, só tem Oh É É É É É É fácil, ó Só está ali É Esse de pamonha Muito bom Tá gostoso, né? Muito bom Hum Guti não gostava de pamonha Agora está gostando Quem diria, hein? É, quem diria Estou acostumando Está acostumando? Meite e açúcar Boro de pamonha Suco de pamonha Suco de pamonha Cural Suco de pamonha? Desde de pamonha Para comer esse pamonha Agora é o nosso Hum, só vai acabar o dia Não, é uma experiência e tanto no Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Top, demais É uma experiência e tanto Eu acho que Ali fala da segunda parte Vocês viram como faz aquela coisa de linguiça Hum Ó, ficaram picando a carne Aquela linguiça caseira mesmo Aquela linguiça cadeira e fresquinha Gostosinho, mano Vimos aqui o japonês que fala que prepara E dessa vez ele trabalhou bastante É Dessa vez trabalhou Não Debaixo do solo aí Debaixo do solo o homem estava trampando para valer Comeu o fruto do seu suor Sujou como pamonha É, sujou Foi top Mas é isso, família Obrigado por terem conferido mais um vídeo Não te esqueça de deixar aquele vosso like Agradeço bastante E um forte beijo, obrigado Sempre vocês me pedem para reagir junto com os meus amigos Esses vídeos e agradecemos bastante por nos apoiar Por dar aquela força Beijo, abraço Não te esqueça de sair desse vídeo Não pode sair sem deixar o like Deixa o seu like que ajuda bastante Forte beijo Até lá Fiquem com Deus Fuuuui